E depois de um começo irregular com ajustes e adaptações na estrutura, na logística, com empates e derrotas, o Blumenau Futsal finalmente adquiriu confiança, se firmou e passou a conviver com boas perspectivas, não só no presente, mas também no futuro. No trabalho, quando o ambiente interno é bom, unido, cenas como essas são naturais, habituais, se refletem nas metas, nos números. A gente vem com treinamentos bons, com jogos bons, com uma sequência boa, então eu acho que a gente só tem a crescer e confirmar ainda mais essa equipe de Blumenau, essa equipe que vem trabalhando forte e que merece uma colocação melhor e oportunidades melhores na frente também. Mas o começo não foi fácil não. Menos de 30 dias de treinamentos antes da estreia. goleada sofrida em concorda no primeiro jogo, tropeço pelo mesmo placar para o Joinville, empate com o São Lourenço, vacilo diante do Tubarão, tudo isso em casa, revés em Mafra, desempenho ruim também na Copa Santa Catarina. Estava complicado para engrenar e reagir. Cinco derrotas, três empates, mais de dois meses de seca. É o nível que hoje o futsal está inserido, tanto na divisão especial como na Copa Santa Catarina. Alguns jogadores, como é semiprofissional, nós não treinamos os dois períodos. Alguns jogadores só jogando essas competições a nível local. Nós tivemos muita dificuldade, apesar de fazer bons jogos, o resultado demorou a vir. E depois, com a vinda de alguns jogadores, o time deu uma encorpada maior, a gente conseguiu competir melhor. A falta de experiência até, atletas mais jovens, o time começando agora, o projeto é novo. Vive toda aquela ansiedade, aquilo tudo. Mas o importante é que o time se achou agora no campeonato e estamos em uma crescente. Viemos de bons jogos e buscando sempre um resultado positivo. Com a minha chegada do Rafinha, a do Pica-Pau, ele deu uma encorpada nesse elenco aí, que já era bom. Mas agora, com o trabalho feito pelo Xande, bem feito, a gente vive um bom momento. Chegaram reforços, todos identificados com o time, que ganhou em experiência, em qualidade e ufa. A primeira vitória, enfim, veio. Dois a um diante da Chapecoense, no Galegão. A propósito, a presença do torcedor tem sido de uma ajuda excepcional. São mais de mil por partida. Superior até na Liga Nacional. Para mim é algo maravilhoso, né? Eu que estou iniciando a carreira agora, ver o ginásio sempre cheio, sempre lotado, é uma motivação ainda maior, né? Para a gente que está começando e iniciando agora, ver aquele público todo é algo gratificante. A torcida é um fator casa para nós, né? Eles jogam junto, apoiam, está dando todo o jogo aí, mil, mil e quinhentas pessoas lá no ginásio. Isso aí é só uma motivação a mais para nós. Eu acho que é gratificante, né? O pessoal gostando do time, comparecendo. Como tu falou, não deu menos de mil pessoas em nenhum jogo. Eu acho que eles ajudam muito a gente, né? Eles participando, indo no jogo. Então a gente espera que seja dessa forma, eles continuem comparecendo, nos ajudando, que a gente precisa da torcida. Em 2014, aqui na Dering, o Futsal Blumenau Menso, se viveu um momento mágico. Casa sempre cheia, Liga Nacional e o quinto lugar na classificação geral. Já no ano seguinte, a campanha não foi boa, o time foi eliminado na primeira fase. Existe projeto para a volta na Liga Nacional, talvez em 2019, mas no ginásio Sebastião Cruz. Tudo, no entanto, necessariamente passa pelo aumento da quadra oficial 40 por 20. O time joga lá hoje a Divisão Especial e a Copa Santa Catarina. O regulamento permite, mas para disputar de novo a Liga, a quadra terá de ser aumentada. Existe projeto nesse sentido. É o foco, é um dos objetivos do Blumenau Futsal. O Blumenau precisa dessa quadra aí de 40 por 20. Eu tenho certeza que vai vir na hora certa e a gente vai honrar muito com esse projeto aí, pode ter certeza. O meu sonho, que eu já falei para eles aqui, é jogar mais uma, duas ligas. Eu gostaria que fosse ano que vem, mas a gente sabe que não depende só de nós. Mas se for em 2019, com certeza, fisicamente, se eu estiver bem, eu quero estar aqui ajudando a equipe. Eu tenho esse sonho de jogar mais, pelo menos, umas duas Ligas Nacional. Hoje eu não vejo um outro lugar para nós jogarmos a Liga Nacional se não for o Galegão. Até pela mobilização do público, pela mobilização da cidade. E não ficaria só para o futsal. Isso, quem sabe, seja a grande essência do Blumenau Futsal. Mobilizar as equipes, porque o Andebol poderia jogar a Liga Nacional ali. Então, essa seria a grande ideia para deixar como legado para a cidade de Blumenau.